Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui que eu vos falo é o Neto, eu falo direto da AG Auto Mecânica de Sinop do Mato Grosso Estamos começando mais um PDM 4x4, 4x4 O seu canal preferido de automóveis do Youtube pessoal Olha lá, olha lá, apageiro Hoje de manhã nós achamos que tínhamos solucionado Mas não voltou o defeito Mas vamos lá, estamos mexendo nela, acabei de chegar do teste com ela E vamos descobrir o que aconteceu, o que sucedeu pessoal Mas vamos lá Hoje aqui o motor do Fire, pessoal, já está no lugar Cabeçol de montado, cabeçol de montado, cabeçol de montado, né Mies? Você está quase pronto O fato está só a tampinha aqui, ó Para afusar é correntado Isso aí, tudo certinho pessoal, lavadinho, bonitinho Mies, velho, pegou na orelha do bicho Só largou quando está pronto, né Mies? E aí vocês perceberam aqui, né? O alojamento do motor foi bem limpinho Vocês lembram como ele estava sujo isso aqui Bom, a diferença dá para ver aqui Entre a cor do câmbio E a cor aqui da capa da roda ali, ó Tudo tranquilo Aqui uma Rylux trocando a tampa Colando a tampa Vai mexer de tarde aqui nela A Pajero Padastro A Pajero Padastro A Pajero Padastro Tá aí, olha aí, ó Aqui é aquela Rylux Aquela Rylux Que era uma revisão brutônica Mas o cliente decidiu não mexer mais E vai ser doador de peça agora A gente vai tirar o câmbio Já estamos removendo o câmbio E vamos colocar nessa Nessa que está com o câmbio defeituoso, pessoal A 250 veio fazer uma revisão hoje A 350 Veio fazer uma revisão E o radiador foi para O vazamento do radiador, pessoal Vazou o radiador Aí já removeu ele Já levou para mexer Aqui o golfe do rapaz caprichoso Tá fazendo um talento agora na parte de baixo Então a gente mexeu em umas coisas Hoje está mexendo em outras Colou o cárter Fez um Tá fazendo um serviço Dando aquele talentinho Mexendo aqui na corredentada Não vai ficar corredentado Tá só mexendo na tampa ali Algumas coisas Na traseira dele Na traseira do golfe Tava mexendo aqui no amortecedor Enfim Tá dando aquela Aquela revisão pós compra Mas aqui é no capricho, pessoal Tá silveirado O campo dela tá pronto, galera Só que tá precisando Do Precisando do De uma peça O rolamento Tem um rolamento faltando Tá aqui ó Tá faltando um rolamentinho Aí já tá quase pronto já Então pessoal, é isso aí BDM de hoje Nessa correria Às vezes não dá pra gente dar uma tensão Atenção no serviço Mas vamos dando um apanhado geral Pra gente não ficar sem o programa Preferido de automóveis do YouTube Beleza, turma Então é isso aí Graças a Deus Tá precisando aumentar a oficina Tá aumentando já Eu quero ver se até o fim Esse mês que vem Eu já derrubo essa parede ali Pra aumentar essa bacana Fazer o piso ali fora Beleza, galera Então vamos lá BDM no ar Pessoal Agora Nesse exato momento O carro está com Um sensor De map Map ou maf Eu sempre confundo É o maf, né Novo E aí Vamos dar uma volta pra ver Ó Agora o carro tá Como eu vou dizer pra vocês Ele tá Estranho Ele tá oscilando O problema do carro Qual que é? A arrancada Pessoal Na arrancada Na baixa Ele não tem arrancada Onde que, ó Parou o carro Vamos tentar sair, ó Pé na taba Ó Doze mil rotação Aí ele levanta a rotação E enche o motor E fica normal Vamos passar o quebra-mola Ali Travessei de quebra-mola Então Virei a um Quase tem que descer E empurrar o carro Quebra-mola Passou Agora ele tá relativamente normal Eu tô olhando a fumaça Ali no retrovisor E não tá saindo a fumaça preta Quando dá o defeito A fumaça preta Junto Vou parar o carro aqui, ó Vou desligar ele Vou ligar novamente Olha aí, ó Olha a fumaça preta lá atrás Tenta mostrar o retrovisor Aqui Tem que ver o retrovisor O retrovisor Eu só vou arrancar Olha a fumaça preta Que vai fazer agora Que eu vou arrancar com ele, ó Os retrovisores vão ver Facilmente, ó Recebam Não pegou Ó, Guido Vou parar o carro aqui, ó Fumaça preta Olha lá ela lá Estão vendo? Olha lá ela Ficou pra trás, ó Deixa eu ver se deu pra pegar Vou tentar novamente aqui, pessoal Fazer a simulação aqui De arrancada, ó Fumaça preta E o retrovisor ali Ó, parou Vai arrancar Olha lá Fumaça preta Vocês viram? Deu pra ver no vídeo? Toda vez que fica fraco Só essa fumaça preta Tenta pegar pelo vinho traseiro Igual você tá fazendo Deixa eu ver Deixa eu ver melhor Vou fazer Ó, a gente para O veículo Vai arrancar com ele Não sai, ó Pé na tábua O carro não sai Pé na tábua, ó Não sai Ó, fumaça preta Pra lá Pra trás Perceberam? Muito bem Agora Esse é o defeito do carro Eu vou parar o carro aqui E vou soltar O sensor máfila Vamos lá, vem Vai lá Vamos lá Vou soltar o sensor O sensor é novo Porque o sensor é novo aqui pra testar Ó, vem o carro O sensor é novo, certo? Olha a arrancada agora que vai fazer Mostra o espelho ali Que eles virem É que não sai fumaça preta Esse carro passar aqui Não, agora tá com defeito Olha o coisa interessante Agora Tá com o sensor solto E tá com defeito, certo? Daqui a pouco Para o defeito Quer ver? Ó, vamos cruzar o quebra-mola Ó, o carro melhorou, ó O carro melhorou já Vejam A fumaça Como é que ela diminui também Diminui não Some Para o carro Vamos arrancar Olha lá Nenhuma fumaça E o carro tá normal Pois é, turma E o que acontece? Esse veículo já foi em outras Outras oficinas Conceituados aqui em Snop Foi no Autoelétrica Como eu já disse E no Autoelétrica Que faz até serviço pra nós De vez em quando E foi num Numa Num laboratório de bomba injetora Testou bomba e bico E também Segundo esse Tá tudo bom O que que acontece agora? Como vocês estão vendo Eu coloquei um sensor usado De outro carro original Efeito continuou Agora tá com esse sensor novo Só que não é original É paralelo Mas a gente pegou até Pra fazer um teste mesmo Falou com o nosso fornecedor O fornecedor veio junto Andou no carro Também não acredito Eu pedi pra deixar o sensor aí Pra gente fazer uma Fazer esse vídeo E o carro agora tá bom O sensor tá desligado E o carro tá bom Tá tendo um erro de comunicação Entre a quantidade de ar De medida no motor Vezes a quantidade De combustível Injetada Tá tendo um erro de leitura aí No meio do caminho Tá tendo um Uma falha de comunicação Porque esse sensor Ele comanda a quantidade Ele fala quanto ar Tá entrando E aí A central Dosa O combustível vai ser Injetado no motor Aí fica aquela mistura A mistura rica A mistura pobre Enfim O que eu quero dizer Com tudo isso É Não sei o que está acontecendo Eu sei o defeito Eu sei onde está o defeito Mas eu quero descobrir o porquê O chicote não está estragado Os modos estão recebendo Estão com a corrente Correta E eu estou aqui Pensando com vocês Agora o carro está com O sensor de ligado E está bem Perfeito Normal Nossa A gente Vamos Pegar uma rua mais Sem trânsito Aqui Normal Aí Vamos arrancar Arranca normalmente Arranca normalmente E Não solta a fumaça Olha só o fumaça pessoal Vai arrancar aqui Nessa cruzamento Eu parei no cruzamento Vamos arrancar Olha lá Arrancou Olha lá Nenhuma fumaça Então é isso turma Quanto vale um serviço desse pessoal Um diagnóstico como esse Já passou por outras oficinas E agora está conosco Quanto vale um diagnóstico como esse É sem preço Tem Tem preço Cliente nosso Está deixando o carro aí por enquanto Ele falou que está pensando em vender o carro Vamos ver Vamos ver o que a gente pode fazer Beleza turma Então Nos acompanhe nessa saga aí Davi versus Golias Golias Equipe Águia contra Pajeiro Estamos levando uma surra desumana Da Pajeiro Porque a gente liga pro pessoal E tem os parceiros Liga na concessionária Nos pessoal que está bom conosco E tal Todo mundo fala a mesma coisa A gente já fez o que todo mundo Já era pra fazer Agora temos que descobrir o BO Que geralmente pessoal Esse tipo de BO É uma coisa simples de tudo Uma coisa simples Fácil de resolver Mas enfim Vamos lá Beleza? Aí pessoal Aí está ele Menino chinesse Suou a camisa agora Fala aí Aquele abraço Fala aquele abraço Filho de Dona Salete Aqui turma F-350 Deixa eu ligar o farol aqui Pera aí Aê turma F-350 Menino chinesse aqui pessoal Agora Pegou na orelha do bicho aqui Trocou os dois pivôs da F-350 O inferior O inferior Óbvio né Que é o de baixo E o superior galera Pegou aqui rapidão Pá 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 Esse galera trocou a mola Semana passada Menino chinesse Fiz uma revisão Tinha folga no cubo Ajustou o cubo Trocou a pastilha Fogo de pastilha Radiador chegou Não, o radiador não chegou ainda A gente trocou o reservatório Desse carro aquele dia Não sei se vocês lembram Pastilha Agora está Prontinho aqui pessoal O Golf Fazendo uma Geralzaça Aqui agora Na Na traseira Falei pra vocês De manhã Do amortecedor Mexeu nos batentes Estava sem Estava sem o amortecedor Trocou a horinha Deixa eu ver Já colocou os dois Já Trocou os batentes De amortecedor Saiu no chão Aí Esse carro Aqui Parte de corredentada Corredentada Trocou também Aí por fim Resolveu trocar Corredentada Pessoal A Hilux Briagem nova Essa aqui Pessoal É que vai receber O câmbio Olha o câmbio Quebrado dela Aqui Olha aí Quebrou Aqui Furou a carcaça Aqui Estou quebrado Então esse câmbio Aqui Como tinha Essa outra Hilux Aquela Que vocês já sabem A história Tiramos o câmbio Dela Foi removido O câmbio E já está aqui Pra colocar Na branca Então tá aqui O câmbio Dessa Camionete Aqui A tração Pela cor Você vê a diferença A tração A gente vai deixar Daquela Que a tração Tá melhor Daquela Não tava Com vazamento Tá com os Probe Originalzinho Certinho Aqui Esse outro Câmbio Também Tá tudo Originalzinho Que a parte De sensor O rolamento Novo Aquele capricho Que eu falo Pra vocês Gente Graxa Azul A gente Limpa A pista Do rolamento Monta Certinho Bonitinho Pessoal De Santa Catarina Me ligou Com o problema Na embreagem Eu falei Pra ele Fazer Isso Aí Acho Que O sensor Não Suspiro Sensor Da alavanca Tá tudo Tranquilo Aqui Pessoal Então vai Pra essa Relux Que quebrou A carcaça Do câmbio A carcaça Intermediária Beleza E aqui Está ela Capageirão Vocês viram Um teste Aí Eu cheguei Agora Sem o Sensor Um dos Grandes Problemas Pessoal Que a gente Tá tendo Capageiro Qualquer Tempo Porque um Carro Desse Aqui A gente Precisa Alguém Pegar Ele Se dedicar A ele Um mecânico Tem que Se dedicar E hoje Não tá Dando Então vocês Viram Aí Serviçada E aí O pessoal Dá uma tapa Nela Mexe com o serviço Dá o tapa Então vamos ver Se amanhã A gente consegue Pegar E o China Véio Ver se a gente Consegue mexer Nessa Se dedicar A ela Pra solucionar O problema Tranquilo E o Fiatinho Palio Tá Quase Já Já Será A ignição Dele Já montou Aqui a parte De Já montou Tudo Tá faltando Mais nada Aqui no carro Aquela tampa Já prendeu Tudo limpinho Certinho Descarbonizado Agora Agora só falta Acabar de ajustar Colocar a bateria Dar uma carga Na bateria Colocar os fluidos E dar uma E dar partida No carro Beleza Turma Chegou O rolamentinho Que tava faltando Aqui do campo Desse saquinho O menino Chinês Deve ter colocado É isso aí Galera Esses dias Assim pessoal Com esse serviço Que Vai Estressando Essa noite Eu tive um sonho Com essa Pagelo Entendeu A gente sonha Com um carro E Enfim Mas vamos embora Vamos trabalhar São osso do ofício É como eu sempre digo Nesses momentos Que a gente se desenvolve mais Que a gente mostra A nossa categoria Como profissional No momento do pepino E do momento do 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 Belzinho Mas vai Vai estar certo De alguma maneira Vai dar certo Beleza turma Então Tamo junto E Aquele Abraço Aí turma A 3.50 Radiador Montado Eu fiz uma solda Nele Radiador Aquele dia Vocês lembram Foi trocado O reservatório Do radiador Tá no nível Certinho Esse cliente Ele usa Só Aditivo Tá usando Aditivo Da Ipiranga Puro O cliente manda A gente faz E coloca as peças Que ele Ele pede Aí ele Embaque Aí Menino Chinês Aí ele Embaque Fala Chinês E aí E aí Abre esse Pelo Ficou filé Do gol Galera Tá pronto Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 e a malvadeza em pessoa e vai geral e pois é eu tava trocando ideia com um amigo nosso inscrito canal o elon mecânico também e ele mexe com bastante caminhonete lá na região dele e ele falou que deve ser deu certo deve ser o sensor máximo mesmo porque é que eu coloquei um de atritom por embora o motor seja o mesmo é outro de mediação ela fica manual essa que tem que tomar aqui enfim então não vai dar para fazer um teste preciso porque esse outro novo mas é paralelo galera a pessoa me vendeu falou que era denso e não era mas não tem problema é amigo nosso não tem problema mas não deu certo ele também pegou de volta então tá tudo resolvido eu vou ver o que amanhã eu vou tentar achar um aparelho como essa igual para mim tirar o sensor dela e colocar mim sem ter certeza sabe quanto é o sensor desse carro aí sabe quanto quatro mil e novecentos reais pedido lá na Cuiabá na concessionária o rapaz quando é uma peça desse preço e não sem ter certeza é um pouco difícil né não podemos ter essa imprudência beleza turma então é isso aí vocês gostaram do vídeo anterior você viu das menininha das filhas do Alessandro lá do Pernambuco Alessandro para você para gêmeas para o Alisson garotão para sua família inteirinho cara aquele abraço família eu pelo que eu tô vendo ele me mandou o vídeo até da pescaria lá estava no festa que pague eu acho pegando os peixes peixe o peixe com o meu a isca do do Alisson e aí foi outra isca e pega a isca e enfim e aí tá vou fazendo essa amizade a internet tem esse poder né e unir as pessoas a longa distância e é isso aí pessoal se você tiver um vídeo aí interessante quer mandar para aqui para o BD me manda aí grava e manda pelo WhatsApp para mim aí beleza turma então é isso aí é uma frase para encerrar o dia é pregue a todo momento e se for preciso use as palavras entendeu que a sua vida seja a pregação do Evangelho que a sua vida seja um exemplo para as outras pessoas e se for preciso você fala de Jesus para ela tranquilo e aí pessoal então é isso aí Pajeirão tá aqui amanhã nós continua nessa saga vamos resolver quando você desliga o sensor nota 10 ligou e dá a anomalia se inscreva no canal não se esqueça deixa eu dar uma olhada aqui pera aí e eu não acredito você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreve aí pessoal vamos chegar dois mil inscritos esse ano manda no grupo do WhatsApp da família da empresa daquele amigo que gosta de carro vamos bombar nosso canal aí beleza vamos lá e agora tá com propaganda pessoal nota 10 sabe quantos centavos eu já ganhei 56 centavos beleza então é isso aí se inscreva no canal ativa o sininho dá like no vídeo e compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço Aquele abraço